E aí, Tricolada, tudo bem? Alexandre Ottoni na área. Nós vamos fazer aqui mais um vídeo, vamos falar sobre Fluminense e suas opções para suprir as ausências de Alain e Caio Henrique cedidos à seleção olímpica. Bem, o Marcão tem dois pepinos na mão, escolher qual é a melhor opção para a ausência desses dois jogadores em dois jogos importantíssimos contra o Cruzeiro e contra o Bahia. Cruzeiro fora de casa e Bahia em casa. Vamos lá adaptar na escalação? Mas antes disso, curta esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, clique no sininho para receber novos vídeos, se inscreva no canal e comentem após o mesmo, para que a gente possa ver e ver o feedback de vocês, se estão gostando ou não e que a gente pode melhorar. Tá bom, rapaziada? Vamos lá ao assunto? Bem, o Fluminense perdeu dois jogadores importantíssimos, que é o Alain e o Caio Henrique. Esses dois jogadores estão cedidos à seleção olímpica e o Marcão vai ter que se virar para achar a melhor escalação para ele. E a gente vai aqui ajudar o Marcão, vamos dar uma moral para ele. Tá bom, Marcão? Vamos lá, porque a gente de escala time a gente entende, torcedor sabe para caramba escala time. Então vamos lá. Nesse jogo contra o Cruzeiro, Marcão, você não vai ter o Digão que ele está com contrato com o Cruzeiro e não vai poder jogar. Eee, que legal! Então, você pode ter, você tem duas opções. Você pode colocar o jovem Frazan, que está acostumado ao elenco do Fluminense, Esse é o jogador, os jogadores já jogaram com ele e ele está adaptado àquele esquema que você está repetindo, que é o do Fernando Diniz. Até aquela bola irritante de ficar tocando na frente do goleiro, o Frazan está acostumado a fazer. Já tem treinado isso aí há muito tempo. O Lucas Claro teria dificuldade de fazer essa jogadinha aí marota. Então, a melhor opção seria o Frazan. A minha primeira opção seria o Frazan. E tem o Yuri na volância ali, no lugar do Alain. Você perderia, claro, a saída de bola, a qualidade do passe do Alain, mas ganharia no poder de marcação com o Yuri na função de volante, principalmente nesse jogo contra o Cruzeiro. O Kai Henrique é o caso mais tranquilo. O Kai Henrique, ele tem o seu substituto imediato, é só colocar o orinho para jogar. Tanto na primeira opção que eu vou dar e na segunda que eu vou falar agora. Na segunda opção do jogo contra o Cruzeiro, que a gente não vai poder contar com o Digão, você, Marcão, você pode colocar o Yuri na zaga. O Yuri pode ser o teu zagueiro. Mas aí, na função de volante, nós teríamos duas opções não tão agradáveis, que seriam o Ayrton, com o Baigudo, e o Dodd, que também é um dos que tem o pior passe do time, principalmente na função de volante. A gente ganharia muito em poder de marcação com o Ayrton, e com o Dodd, ganharíamos na marcação e na proteção à zaga, e, claro, com a ausência do Alain, a gente perderia nessa saída de bola. Essa segunda opção é a menos indicada. Eu prefiro a primeira opção. A primeira opção, que é o do Frazan na zaga, e do Yuri na função de volante. Já no jogo contra o Bahia, que o Digão volta para a zaga, o Digão seria mantido na posição de titular na zaga, aí você teria o Yuri tranquilo, liberado, para suprir a ausência do Alain. Aí é só colocar o Alain, aí você esquece, esquece, pelo amor de Deus, o Ayrton e o Dodd para ficar na função de volante. Então, você tem duas opções no jogo contra o Cruzeiro. Ou você coloca o Frazan na zaga, e o Yuri de volante no lugar do Alain, ou você coloca o Yuri na zaga, e coloca o Ayrton e o Dodd na função de volante. Já contra o Bahia, é mais simples. Digão volta, aí na função do Alain, entra o Yuri. Tá bom? Isso foi um conselho que eu dei, tá? Você não precisa seguir. Tem aí até, tem esses dias aí, até quarta-feira, para ter na equipe contra o Cruzeiro. E preparar, a gente vai... Tem uma coisa boa nisso tudo, é que eu fico um pouco preocupado com esse time com três jogadores no meio de campo e ninguém marca. Porque a gente gosta muito do Alain, a gente aprova o futebol do Alain, Alain é craque, mas o Alain não dá proteção à zaga. Ninguém no meio de campo marca bem, do Fluminense. Já com o Yuri, Ayrton ou Dodd, nessa função a gente ganharia em marcação, porque esses dois jogos são muito difíceis. É o Cruzeiro fora de casa, precisando ganhar, ou a coda no pescoço, e o Bahia, que tem um time muito bom e muito bem treinado. Então, a gente vai se proteger bem nesses dois jogos, somar pontos, e depois o Alain e o Caio Henrique voltam para a sequência do campeonato, depois da seleção olímpica. Tá bom, Marcão? Conselho aí do seu amigão. Muito obrigado por tudo, rapaziada, por ter assistido esse vídeo e já espero vocês para o próximo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Um abração, fique com Deus. Saudações, tricolores. Saudações, tricolores.